A zona rural de Caxias do Sul, que antes enfrentava problemas com o abjeato e roubo de tratores, agora conta com três núcleos da polícia comunitária. Quatro viaturas e onze policiais farão o patrulhamento das comunidades. A segurança, a tranquilidade. Quando eu digo não só a segurança, mas a tranquilidade. Nós tivemos muito problema de, inclusive, roubo de tratores, roubo de gado. Então, isso, com esse policiamento comunitário, eu acredito que nós vamos ter uma melhora muito grande na segurança no nosso interior de Caxias do Sul. Pioneira na implantação da polícia comunitária no estado, Caxias conta hoje com 23 núcleos que atuam na periferia e agora também na zona rural, cobrindo metade da população. O que o policiamento comunitário vai fazer, de fato? Estar ali junto da comunidade. Aconteceu o fato, o policial está junto. Então, reduz a possibilidade de fuga ou a possibilidade de o fato acontecer sem a presença da polícia em 100%. Farroupilha, município vizinho de Caxias do Sul, foi a 17ª cidade gaúcha a contar com a polícia comunitária. Foram instalados três núcleos que vão atender 13 bairros do município. E o objetivo fundamental do programa é reduzir os índices de violência e criminalidade. E busca-se, através do programa, então, uma parceria da polícia com a comunidade. Esse, na verdade, é o alicerce central do programa, a participação da comunidade na construção da política de segurança do perímetro, onde o programa está implantado. Hoje, a polícia comunitária funciona em 17 municípios gaúchos, um investimento de 11 milhões de reais. Em territórios onde aplicamos, onde está implementada a patrulha, houve uma queda em praticamente todos os índices de criminalidade, que já está refletindo na generalidade de Caxias. Caxias é uma cidade que, ano passado, no primeiro semestre do ano passado, comparado com um desses, foi um dos poucos grandes municípios do Rio Grande do Sul, onde houve uma redução, comparado com o ano passado, nos índices de homicídios. E estamos observando que também os demais delitos aqui se mantêm, alguns diminuem, outros se mantêm estáveis. Obrigado. 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 Obrigado.